Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é Rafael e bem vindo a mais um episódio de Hearthstone Heroes of Warcraft. Hoje vamos fazer ali os exploradores. O inimigo é esse daqui que eu não sei o que é. Fujamos de praça! Perdemos o prêmio e fujamos de praça! Então estamos contra a Lady Nosha, ela que possui a última parte. O cajado está ao nosso alcance. No final do seu turno, substitua todos os Akais por Akais novos que custam uma, mas... Oh! Peraí, esse poder é só pra ela ou é pra mim também? Eu não sei. Eu não sei, mas vamos contra um... Que tuza! Ou seja, eu não posso deixar que ela tenha... Sonífera Ilha? Ilha Sonífera? Não, peraí. Ai, que soninho. Não, pera. É... Tem a oportunidade de poupar aquele bicho. É, os bichinhos dela. Mas se for tanto o Lacaio dela quanto o meu, aí... Não vai ser nada bom. Não vai ser nada bom. Quer dizer, uma parte vai ser bom, mas a outra parte que eu tô pensando que não vai ser. É a parte do Cavaleiro Mulher. O que você quer que a maré me consuma? Não, pode não. Que coisa feia. Deixa a maré falar na hora disso. Ok... Quem me desafia a Shara? Quem me, por exemplo, me desafias ao Shontairo do... Oh, o Vilém Manda, ao Shontairo do Spore? Ah, rola. Não, peraí. Meu poder da Pérola! Eu tenho o poder da pérola! Eu tenho o poder da pérola! Eu tenho o poder da pérola! Tá, não importa o que eu fale, ela vai dizer Eu tenho o poder da pérola! E carai! É o índio, não foi o lugar daquelas coisas? Cadê? Você é o meu filho Você é o meu filho Eu faço, é só semi eu volto a tecido Nada bom, nada bom Ou seja, ela passa Tudo nosso a Open Comic Con Reno volta trazendo a hachlementa do sol E Bran está a caminho Reno volta trazendo a hache do sol E Bran está a caminho Apresentando-me para o milhen Eu acho que vou ter que tirar o evolved Não, deixa eu ver aqui, lê aqui. No final do seu turn substituí todos os Akais por Akais novos. Ah, entendi. Akais novos. Vamos ver como fica, né? Só sei que eu vou roubar um deles. Vamos ver. Entrando em combate com o deslocador mental TC-130. Entrando em combate com o deslocador mental TC-130. Ah, eu perdi, não tem como. Eu vou reiniciar aqui. Tem que ter defesas, né? Defesas seriam melhores. Ah, eu perdi, não tem como. Ah, eu perdi, não tem como. Ah, eu perdi, não tem como. Tudo nível 1? Vamos ver, sim, mano. Ah, eu perdi. Ah, espera aí. Vamos ver, não. Tá, não. Vou deixar o miolo-mole ali, não. Mini robô-bindado. Porque aí, né? Quando... Talvez ele sobreviva ou não. Quem sabe? Ah, não, e agora? Agora são mais elas. São mais elas. O que é isso? Tudo na face, não é meu filho? Olha só. Ok. Entrando em combate com o deslocador mental TC-130. Entrando em combate com o deslocador mental TC-130. Entrando em combate com o deslocador mental TC-130. Sério? O robô que eu menos queria que roubasse? Poderia ser esse daqui, amiguinhos. Não sei o que é filho, não sei o que. Não sei o que. De nada, deveria ter ficado na minha. Caramba, olha só. O que é isso? 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 . Ok vamos cá... Ah não... Ok, é. Eu perdi de novo, eu não sei, eu não tô pegando um monte de porão, não tem boa aqui não. Tem que resultar. Se eu conseguir, eu refaço o gameplay. Se eu não conseguir vencer agora, eu não me reconheço. Pegar os carinhas mais fracos, tudo de 1 e jogar ali. 0, 1, blá 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 blá. Fazer um deck supim para mim. Espera aí, eu não toquei aqui. Eu me confundi, eu achei que o protetor era o outro. Nossa! Que coisa! Não! 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 Parece que sim, não deixei. Bem, esses dois aqui não vão ficar tanto atuando. Eita, caraca. Entrando em combate com o deslocador mental DC-130! Ótimo! Quem é você? Legal! Quem é você? Isso daqui não pode estar vivo. Nada bom! Nada mesmo! Nada bom! Nada mesmo! Uh! Será que eu consegui dessa vez? Acho que não, né? Parece que eles estão... Não, não estou dizendo não! É, é, é! Adianta o som! Isso é isso! Sempre que você jogar um card com luta de guerra... É, é, é! 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 É! É, é! Não sei se vai ser uma boa ideia do que eu não sabia É, estamos deixando a sarrafa Hum, ele não é fora não Ah, não importa porque já vai resetar nada Ufa, ainda bem Ah, deixa eu ver Ah, deixa eu ver Ah 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 Agora eu quero colocar no... Já tirei... Congelar meu bicho, mas aí vai... De uma blindagem, não adianta em nada, porque... Ok... O que é bom? Ok, eu posso tirar o bicho aí... Fulta! Cal has some drones... Eu vou dar a meter pra lá... E vencemos! Yes! Consegui vencer, pessoal! Uhuuu! Vamos ver o que eu ganhei agora... Ótimo! Vamos recompor o artefato juntos... A cobra do Fosco... A bruxa do Marnaga... Cada card custa 5... Às vezes é bom... Às vezes é ruim, né? Porque os custos baixos podem ser... E aí conseguimos! Olha! Vamos abrir o... Aqui ó... Vamos abrir aqui... E émos o... Lonescante... Da selva... E o Lompini... Mergiltane... Os desafios de caçador... É... Os desafios de caçador... Chamam-se acertar... Depois de tantos anos... O cajado primordial está completo... É... Vicky foi! Olá... Exploradores... É... Vicky foi! Meu nome é Rafa... E sou o Archeox... Meu nome é Rafa... Obrigado Archeox... Ui, Rafa... Obrigado... E eu fiz a da razão... É o poder dele! Ação para a justiça são do poder dele! Até mais, valeu, falou, fui! E é provável que no próximo semana tenha... Volte o gameplay de um dos... Jogos que meio que parou, né? Por causa do PS3, não... Poder gravar... A gente se vê no próximo episódio. Até mais, valeu, falou, fui! Tchau! Bem, pessoal, vamos abrir aqui a ala pra... Terminar aqui... Editorização... Editorização para concluir, beleza! Então, abrirmos essa ala! No próximo episódio a gente rasga o ticket! Até mais, valeu, falou, fui! Tchau!